Música 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 o o o o o o o o o ra 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 una ra 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 não tem belu ouro yorubá nesho toge a pão queriripa a corcho e lara ou nimi chefe a kaya bobo konikwin tori efekti monisi ni monisi bobo a uan omole nini tomba nini shishé alaji ouro kanjaki sorola nan teni nye waa se eno e inso que nisi mi pe sope eee eee kinikon kinikon chefe a kate magi yalo lele egan nan eko kontexi E aí E aí E aí E aí Nenha aufun mi pei e teshe maa koletimisi kaka Kosei kaka ta fei koletimisi Mo lan si kwa tu Gone mo kwa tu Mo lan naigiria Ni ni gulai Adu to koda mo lan kwa tu Mo lan kwa tu Mo shawaiis nesi f אם wani nong kwa tu Mo shawaiis nesi fekk u wani kwa tu Kosei kata ni kaka lefi mi che bobo walo mo Kon elo pa yoruba nesi. Kati da duro o 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 Amém. e aí, o outro, eu a roti e me, o outro seja, e já que me pegue, lá tori, sisi camera, serei, camera, e, o outro, môto só, dípi, camera, fônei, tãi, tô ti, o bagun, bêre, Fou me To buy Iphone Ne phone Se aman pe Opozibou André percent Que unroi cover Ubuntu alo rifouni E mini message conversation Even do Sisypita mera li To buy Estolio angoin Ou maricover Tuba jepi iPhone, tuba jepi Apple, tuba Lossi Apple Store. Mua recover. Luri Gogu Krum. Tuba monomba phone. Ate password unlu. Luri phone. Mua sofrin lini. Nyaleb motinsore. Mua recover. I mini phone. Aon sisi kamera. Setoane aon camera kawa. Aon camera kawa. Tuni memory. Ninu. Sebi aon camera yon tisto. Aon camera yon sunu li. Aon camera kawa. Tuni memory. Beto polopo umo. Aon moro camera tu. Tulo si le. Se tumba up. Tumba lo si bi an camera yon. Tumba lo yon. Tumba yon camera yon. Memory card. Tuma wano mi. Sili aon camera kawa. A oot. Tumba na monula. Atan na. Yeni memory card. Ninu. em casa e seu irmão. tem uma criança que ele esteja e ele é um cheio ele está no camera ele está no meu card 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 ele está no seu susto ele está no meu card E ele Luri Luri Eh Stranding One Batumungu Batuu Okot Query number one Asotuwa Yehuchichichu Asotuwa Yehuchichichu And then Batumungu Koyeku Asotu Mani Luri e passar por aqui o naquela época porque o homem vai vir, e é que querendo ver o homem vai vir o modo da outra vez que o homem vai vir, e o outro é o outro homem, mas a gente vai vir ele para a gente vir e não vai vir as outras pessoas, não vão vir as outras pessoas, mas a gente vai virar as pessoas, não vão vir para elas, não vão vir. o que? MC menos o que? O que? O que? O que? Para passar o mais A gente já vai Lá de cando a gente ee olha o que faz fatiga O que? o que? O que? O que? aqui antes disse que a gente se oi a gente já tem no lugar de mais,não o globo,não é o que a gente quer dizer,e 那 gente ainda tem que nascer e והemos.não e nós estamos aqui então,não eles já são amigas,não ainda tem que nascer mas,não é o que fazer isso,não agora a gente quer dizer que a gente quer dizer que a gente quer dizer que tem a gente quer dizer que é uma guitarra da gente quer dizer está assim , na mesma forma, nos부�os estão entendendo, nós já estão entendendo, você está fazendo isso , você está fazendo isso , você deixa eu fazer isso , é esse é o meu sabe, a gente não vai embora, mas como o meu amigo com mais distrito, como a gente não vai embora, você não vai embora? a county e mule nepa a county é e 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 personal driver e e e e e e e personal driver e e e e e e se죽ar se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal ainda não seja inscreva no canal e depois o ensino se inscreva no canal e te notar em vídeo e aí então a gente e aqui eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou tirar isso eu vou mudar Eu, 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 eu e o rana, e o abajale, e o abala vim, e o abu vim, e o abu vim, akiwim, môgin imam, DJ Bazi, bu, bu, programa ele, ni mô kuje, inumitun, bese yonon, nefn, wani kankan, O que você quer dizer? oi e ala oi gidi e ma je kon je ki idili ala yowa tun turu moray moray ki omo ati ya konma lo fi oro oro ito jro zwei nation kawa lo fi bubo nkin kanti ati mba bolo anto ajo je hron joli Division fran bajo y lakini sharksifo ra konan chamo wa kuro ni aqui ete bubo kwa pregunta u rayみ dan do tenye diaspora a pipo irmão se meu chime me abra Uhru dos eu Aneu eu para ser um para ser eu você e a você se com um um homona. Ora te melori yen ko jube do. Cherie ora ni pala ura ua ume ua umi ua umi o salah zi pi kon kon alaji amsaucou d impedirável. Ni noeko si kurudumbe ni umi ua umi o ti kuro nilo eko Nigeriareten molit optim Felisa Ume eko U마, outro embora wa umi, ... ... ... infite se no corte, oumy ou liby ankontou lo rara, kine je li a policie kon infite lo sino station kon kon goku wane kossogi, kese e ti debiti obi lapere to je pe ou li masi primina kon konta afeni e, ki ou lo mo on shie totu ye ki ou shie buba on da weish ata anzakirye, ou leeto, e koti fi ouju o mimounk ou kon ku wawa driha to je pe ou um 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 proibir o amor dide, no outro leite dide pe, ouba o andabasi siste, pe, o envodo ba ou milaya ko travel se bi kankanko, ni to ole jo tomarede mo tiripe e ti shi opolok wo che lori yen, subi skra o pres e pa o soro, e dje kankwa e pe, umi mante de lo jé, oumi womi kohishé jawo mopad Ale mou badi ni Kou bi mou fun Ale mou badi Ale nan joje lo ou alawon Partner nan joje Kou ishe ya we Point of correlation Eje kamak pe wou mi Ni ya wou mou badi mou Kamak pe wou mi Ni ya wou mou badi mou Lô ya baba mou badi Eje kou ya wou press Kou ye bou ba mou ni Peppa we pejez Wou mi si krimina Wante jini ba ensi ya wou Kou jadi Mkota fe ke an lop pa kon shini Mkota fe ke an lop pa kon shini Bou bwa mou ti monde lo Si bi show ye ni o jo ye Bege bi mou shiso Drefa ni o Dije mou badi ni Ivo E ni to kon ili Ili ti mou badi jingbe ye nan Lô tonon ni pon ti wou Baba ye Baba ye gonne ye Joto maje Ne pa sisi tv kamera Bou bono ton le fi wou Sisi tv kamera ye Ou ni mouti shi lala ye ye Ou mi tiripe Sisi tv kamera ye Mou badi konete pe lopo no ye Lop che sisi Fono ye Ke an lop ke lop ke lop ki be fo nou ye I pe koupa an mou fo nou ye Ndore Mou badi ti mou kolo kwa shiri Bou bono ton shile ni nou le I ba ton seti Ton fizisi tv kamera Chobo sa foo prang bwoy O dje ku jie prang bwoy nan O wun ni prang bwoy Che ni so foon O wun mi wipe Kon dje ki wou me koko Kou djo un gongan Kon birin lo wè Djoba se sisi tv kamera nén wò li Pou vè bilin lo wè gongan Ndore po lo kwa shiri O wun benin o wop prang bwoy o dê tijididon, o bodo tukê ki orot, sita, ni April 15 e belugo oloro. Spending, o do afuwe lalafia, ate migi gwa ala ara, o do anyo lalama ashi. Aweyi wab, emi ala ajala yata lalafia. Spendido, o do afuwe laloto lano. Spendido, o do afuwe lalama ashi. Omo botani omo ye. Ku inishi ajepaki bi, mishin ajepaki. Ku inishi ajepaki bi, mishin ajepaki omo botani. Ni turi, inu, inu kotutuwa lalopozi bukiyi. Kumasi isi. Ala ja msa tukodwi, ejo ema bino. Mutiri pe, fwes no tiyi. But voshi wa nisewe epami pi ejo e shiketulo olong. Bu. Pwes no o 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 c and beyond